Trompei ela novamente, no meio do bailão Trompei ela novamente, no meio do bailão O novinha se ajoelha, preparei, mostro seu dom O novinha se ajoelha, preparei, mostro seu dom Faz um boquete bom Trompei ela novamente, no meio do bailão Trompei ela novamente, no meio do bailão O novinha se ajoelha, preparei, mostro seu dom O novinha se ajoelha, preparei, mostro seu dom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Trom, tom, tom, tom Faz um boquete bom